A Agência Nacional de Águas, ANA, abriu inscrições para 7 mil vagas em cursos gratuitos por meio da modalidade de ensino à distância. Os interessados devem se inscrever pelo site que aparece aí na tela. As inscrições terminam no próximo domingo, dia 25, ou antes caso todas as vagas tenham sido preenchidas. Planejamento, manejo e gestão de bacias e gestão integrada de recursos hídricos do Nordeste estão entre os cursos oferecidos. Segundo a Agência, um dos objetivos dos cursos é estimular a conservação e o uso sustentável da água. E a meta é fechar 2015 com o número recorde de 33 mil alunos matriculados. De Brasília, Ana Gabriela Salles. A Agência Nacional de Águas